Mais incentivo para a ciência no Brasil. A medida, anunciada pelo governo federal, prevê um total de 170 milhões de reais em financiamentos. 30% desse valor será investido em pesquisas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O objetivo é que esses trabalhos contribuam com o desenvolvimento científico e tecnológico do país. A verba será administrada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e pelo CNPq. Os projetos devem ser cadastrados no site do CNPq até 23 de maio. Para outras informações, acesse www.cnpq.gov.br.